Tóquio Jânnel O que os vencedores são capazes de fazer e é uma festa realmente muito linda. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Agora o hino nacional brasileiro. Vamos ouvir o hino do Equador. A CIDADE NO BRASIL Dois times em busca de três pontos para começar com o pé direito. Milton, toda a equipe que busca o ataque sem ter medo merece o meu respeito e muitas vezes também a minha admiração. Não tem que só ficar especulando com o empate, pensa em jogar futebol, esse outro jogo lá. Tem que sair para o jogo e não pode escolher adversário não. Tem que ir para as cabeças. Começa o jogo. O goleirão mandou lá para frente. Tentou a bola enfiada. Ele tem espaço para a jogada. De batida do goleiro. Bola enfiada entre a marcação. Cruzou agora. Limbou a área ali atrás. Agora se caprichar nesse contra-ataque vai ficar legal. Vem o passe. Agora é com o pontinho. O pontinho. Foi fazendo uma fila. Seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Ele chamou o adversário para pensar. Conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. O gol. Conseguiu tirar a bola dali. Coutinho. A medida de bola. Jogou para... Por cima. Subiu. Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Prontinho. Errou. Ela foi para fora. É desse lance que o estádio faz. Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Copa. Eles não mereciam perder essa chance. Valência. 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 Bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os adversários. Olha aí. É uma grande chance pelas pontas. Aproveita o cruzamento. Gabriel Jesus. Vem o passe. Coutinho. Marcelo. Apesar do escanteio foi um corte inteligente na defesa. Marcelo. Será que ele faz. Será que ele faz? Será que ele faz? Lá vem o tiro. Vai tentar a batida. Paulinho. E acaba arrumando. E acaba arrumando a casa ali atrás. E acaba arrumando a casa ali atrás. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Botou para correr. Botou para correr. Tentou achar espaço ali na ponta. Tentativa de passe. Mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. O juiz arbitrou. Termina a primeira etapa. Se fosse possível, o time continuaria jogando durante o intervalo. Se mantiver o pique, a forma e a pressão do finalzinho da primeira etapa, no segundo tempo vai atropelar o adversário. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. O Brasil jogou. É falta. Cobrança direta para o adversário. O juiz não mostra o cartão, mas o jogo está ficando quente, hein? O Brasil jogou. Que defesaça do primeiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Meteu para frente do jeito que deu, hein? Que beleza. Valência lançou para frente. Estava bem ali. Tomou a bola. Neymar. Olha aí. Uma boa oportunidade. Pode sair o cruzamento. A equipe ganha o lateral. Substituição. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. Vamos ver o que ele pretende com esta alteração. É só ele. É só ele. Tem que abrir a jogada na esquerda. Marcação à distância para os adversários. Dá para discutir. Como assim? Eu acho que você não pode dar espaço para o cara pensar, nem pensar em respirar. Então, se você deixa muita distância sem dar o bote, o cara pode criar alguma coisa. Se o cara seja ruim, aí é a natureza cuidar dele. Não pode deixar o cara com liberdade. Isso não pode. Opa! Mais uma substituição por aqui. Olha ela lá. Bem-vindo para o meio da área. Tentou a bola enfiada. Tentou achar espaço ali na ponta. Olha que bonito o Peixinho nele. Gol! Esse aí pode ter sido o gol da vitória. Ele teve que voar baixo para fazer o gol do Peixinho. Precisa ter coragem e categoria para fazer um golaço desse do Peixinho. E aí O Equador já fez as três alterações. que tinha direito. Caminho aberto. 1 a 0. Nessa hora, não sei se eu queria ser técnico ou não. Eu queria ter o salário deles para definir se eu mude com essa equipe, se eu mude a forma de jogar, se eu coloco outros jogadores. O fato é que ele não tem muito tempo não para pensar sobre isso. Procurou o lado do campo. Neymar! Belo controle de bola! Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Vem a batida! Essa era para fazer 2 a 0. Bela defesa do goleiro para manter o time na disputa. Foi do jeito que deu, mas o resto deu, né? Neymar! recuperou a bola de novo. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Fernandinho vai mandar a bola direto para o ataque. A bola é para ele. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Chegou cortando na hora H. Acabou o jogo. Foi uma estreia boa e mostram que tem condições de brigar pelo título. Algum comentário sobre a partida de hoje? Nesse tipo de campeonato, para falar em qualquer campeonato, a vitória é fundamental. E foi o que eles fizeram hoje, né, Milton? Foi um prazer, Milton. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.